O Salmo 111 é bem claro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência a todos os que o praticam. Segundo a estrutura poética deste último verso do Salmo, o substantivo sabedoria está em paralelo com o verbo praticar. Portanto, segundo a perspectiva bíblica, sábio não é aquele que detém o conhecimento sobre determinado assunto, mas aquele que pratica o que sabe que deveria fazer. Aqui então descobrimos a diferença entre pessoas inteligentes e pessoas sábias. As primeiras são conhecidas pela sua capacidade de conhecimento em determinada área da vida, dominam o aspecto cognitivo sobre tal assunto, falam com eloquência sobre um tema em particular, porém seu domínio é restrito ao campo teórico. O sábio, entretanto, é aquele que pode até não saber muito, mas pratica o que sabe. Seu discurso é forte pelo exemplo e não pelas palavras. Não há separação entre o que ele conhece e o que ele pratica. Sabe, no mundo que cada vez mais valoriza o academicismo, a vida de muitas pessoas se resume apenas à teoria. Muito conhecimento, pouco efeito na vida real. Assim, cada vez mais surgem indivíduos tolos com diplomas de curso superior na parede. Mente cheia, coração vazio. Você gostaria então de ser uma pessoa sábia? Então busque forças em Deus para fazer o que você sabe que precisa ser feito. Busque coerência em sua vida. Como bem declarou Johan Goethe, não basta saber, é preciso também aplicar. Não basta querer, é preciso também fazer. Se inscreva no canal e ative o sininho.